Eu conheci Letícia através do Tiago, na época da Casa das Sete Mulheres, quando ele foi fazer a minissérie inspirada no livro dela. E aí eu fui ler o livro e me apaixonei. Logo depois a gente acabou se conhecendo pessoalmente, conheci Letícia e o Marcelo, tive a oportunidade de ler outros livros dela e fiquei apaixonada pela obra da Letícia, ela sabe disso. Tive muita vontade de comprar os direitos de um livro dela para fazer um filme. Enfim, Letícia sabe que eu adoro a obra dela. E agora mais um aqui que eu vou ler, estou curiosíssima para ler. É uma pessoa muito querida. Nossos filhos se tornaram amigos, nossas famílias se aproximaram. A gente se vê pouco, ela está em Porto Alegre, a gente está no Rio, mas quando a gente se encontra é sempre com muito carinho. Uma pessoa muito especial que eu admiro profundamente. E tive um grande prazer de poder fazer um pouquinho de trabalho com ela no ano passado, quando a gente fez O Tempo e o Vento, que Letícia fez o roteiro. E eu fiz a Maria Valéria, uma das personagens da história. E a gente se reaproximou nessa época. Então é uma pessoa que, apesar da distância, é uma pessoa especial. A gente tem muito carinho por ela e eu sou fã, profunda admiradora do trabalho da Letícia. A gente tem muito carinho por ela e eu sou fã.